Amém. Assume-me. Só o gênero do Alásio, que é a nossa senhora. Só o gênero do Alásio. É o gênero do Alásio. É o gênero do Alásio. Assume-me. Tená as sugaças do Alásio, do Alásio e do Alásio, é Deus que nasceu isto. Amém. 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 Mano sei lá pra ele, iesz, que 分í ilas, negrante vêmствие que eu também Não vou deixar de mais me botar. O pulo que sonou, a nae deus roux, nae deus roux, nae deus roux. Roda o braço de Nereusco. Não vou ajudar a curtir a nae deus que importe o braço de Nereusco. Não vou dar um miaco. E a nae deusro, a nae deusro. Não vou dar um miaco. Justo na nae deusro, mas na nae deusro. Ele disse, a sede, a sede. Gê bota, a sede. Não, não, não. A sede. A sede. capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher saw que a tree was good for food e que ela foi delightful to the eye que a tree was delightful to make one wise she took from its fruit and ate and she gave also to her husband and her and he ate now pastor a man o the and as the an and 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 I A ideia do mal da juliação. Quando eu falo da juliação, eu falo da juliação, e crema. Você não está em crema, quando você não está em casa. Caz, crema, crema. Quando você não está em papos, estrafe, quando você não está em crema, você não está em crema, você não está em crema. Você não está em crema. Mocê, então está em 사ções milagres. Quando você não está em crema, você não está em fale exames. Hoje, a árvula de juliação, Chegamos com a leper de juliação. Então eu disse. Essa arvula de juliação. Que honra de juliação. Nós são fortes feitas. mittens pegamações. Todas você diz, Asso, como glássor de tevens com o chássor, não é como bem, asso, já. O te dá-lá como bem, dá-lá. O teus morrer, o te dá-lá como rápido. Músqueda nas glássor, glássor, sem chássor. A mente, que pode lá самarcar, que o chá Tipsas, que o chá, ne é o tevens com o chá, aleluia. Que não há a sonar, que não há a sonar. Som o tom, o chá, ne é o tevens com o bolo de te 녹ou a aleluia. A dar-lá para-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Amém. 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 E o Bíblia diz em Acts chapter 7, iftar. Que irmãos, Muşela Steven. Amém. Senhoras, daí a pai é isso aqui prazer não, né? Agora. A CIDADE NO BRASIL para a tua sinalidade. Ah, como o que é isso? Se você não está o seu indício a família. O que é que eu digo? O deira a família não, que já é o meu adorado, o que é o que a vida a gente diz que ela não é a família. Eles tiram suas mãos e dizem que é difícil. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos e dizem que eles tiram suas mãos. Eles tiram suas mãos e dizem que 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 eles tiram suas mãos. Obrigado.